Ah, sim! Os rentais eu adoro, mas sempre fui mais a Morgana, que é a irmã da Anja. Aí ele falou, Morgana é mais popular? E eu continuei dizendo, sim, sim, popular. Exatamente isso, popozão. Eu quero dizer, é popular. Aí ele falou, popozão. Eu só tenho um colega retardado. Aí eu falei, vou indo, até mais tarde eu volto, que seria depois da live. Aí eu falei, quero agradecer ao meu público, vocês realmente não tem nada pra fazer, além de ver meus status. Aí eu postei uma outra conversa que fui do grupo, reclamando do Ayato, na qual eu falei. Ele mandou uma mensagem dizendo, vou pro aniversário aqui. Aí eu marquei essa conversa e coloquei, ele nunca mais voltou. E nunca jogamos GTA V. Figurinha, aí eu mandei em seguida. Como posso ser um empreendedor de respeito, sem ter capangas? Eu joguei hoje à tarde com o Loki, e foi muito divertido ter jogado GTA. Pena que não dá pra gravar. Meu pai do céu. Aí eu coloquei, agora sim, fui isso. Pouba. Aí pronto. Meu pai amado, o cara mandou uma música. Isso não é um áudio, meu querido. Isso é uma música. É uma música. Tá cantando pra mim? Quer ficar de joelho e me dar aliança não? Caraca, velho. Saudade de ser procurado. Não falo nada, Charlie. Vou mandar o vídeo procurar. Perfeito? Tem uma colega minha que tá grávida, que tá preocupada agora. Que merda de áudio. Mas eu vou botar esse áudio com tanto carinho que eu vou diminuir até o volume, jovem Tiago. Eu vou diminuir o volume do jogo. Bem, eu tenho uma forma de falar aqui que não seja muito enrolada e não seja muito repetitiva. Porque é um bagulho bem simples, na verdade. Uma conta no Valkyria que você é culpa do zero, no caso a sua que começou desde o início, ou a minha que eu comecei desde o início. Você sabe a taxa de drop da sua conta e como você consegue pegar as coisas. Chega um momento que você roda tanto, isso varia de pessoa pra pessoa. Que você não aguenta mais aquela conta, porque ela flopa em tudo. Essa conta que eu dou agora, eu consegui verosa e pergemia de um evento pro outro. Coisa que na minha conta eu ficava meses sem pegar um herói garantido. Porque aquilo de pegar não sei quantos mil diamantes, 12 mil diamantes, se não me engano, 12 mil e 500 da evocação, eu não jogava arena. Então, uma forma de diamante era uma coisa bem difícil. Então, demorava muito pra pegar um herói garantido. E é aquilo, tu não sabe que o herói garantido quase não entra no método do jogo. Até que quem domina é catalisador e apocalipse. E outra coisa, vamos lá. Principalmente o plot, o plot usou muito isso de câmbio de conta. Porque tem aquilo de não. Eu comecei com determinado herói, agora eu denunciei tantos heróis. E é assim, não precisa trocar. Não precisa. Mas é aquilo, você quer trocar. Porque as minhas contas nunca foram focadas em PVP. Sempre foram focadas em colecionar herói. Tanto que eu rodava mais de 4 vezes em colaboração. Coisa que não se deve fazer. Por mais que você queira pegar todos os heróis da colaboração, Você tá dispensando um diamante, você tá pegando herói no tipo Cagmilen, Cagmirim, na colaboração do Vocaloid. São dois inúteis no jogo. Você não usa eles em nada. Mas eu quis ter eles, eu peguei. Entendeu? Aí agora eu tô com uma conta que é mais forte do que a anterior. Tem mais herói de sorte. E... Eu tô melhor com ela, pra falar a verdade. Porque o Valkyria não joga mais que eu tô jogando. Tanto que eu peguei o BGM e ele fica... Olha, eu ganhei um BGM. Eu tava jogando na Naxo. E no meu tempo livre, a maior parte dele eu tô estudando. Então, sobra muito pouco tempo pra jogar Valkyria. Né? E o câmbio de conta também ajuda nisso. Você pode evoluir uma conta só pegando outra. Não recomendo comprarem contas. Porque comprar uma conta é uma parada muito zoada. Porque é assim. Não vou citar nomes, mas o cara quer que comprem a conta dele por dois mil reais. E a conta dele não tem tudo isso de herói. Tipo, só tem um apocalipse de luz. Eu acho que já sabe qual é. E esse apocalipse de luz que é o bonzão. Mas de resto não é. Entendeu? Não, essa conta aqui vale dois mil reais. Sendo que a conta não vale dois mil reais. Então, não compra a conta. Não é uma parada muito legal. Tem quem vai vender. Se eu quiser, vai vender minha conta. Mas dificilmente eu vou conseguir vender ela no servidor global. E esse áudio tá muito grande. Que merda. A questão é. Falei, falei e não falei nada. Mas é só isso que tem a dizer sobre troca de conta. E o mérito de upar conta não existe. Quando você já botou mais de três contas. Do zero no 65. Que era o nível máximo. Na época. E já pegou tudo quanto era personagem. Então, pra quem já upou muito da conta. Cara, não vale a pena se apegar nisso de não. Eu não posso trocar de conta. E isso tudo é o áudio do Thiago. Quando ele tá inspirado e não quer falar sobre corrupção. O que é muito bom. Pois o áudio dele de 3 minutos e 25. Falando sobre câmbio de conta. Sendo que ele falou mais sobre sistemas de drop. E o áudio de 28 segundos. No caso, ele só questionou o que ele falou. Dura uma CB. Que foi essa. Que estonxo pra caralho. Em relação a tudo isso. Thiago não está errado. Muito. Muito pelo contrário. Ele nunca esteve mais certo. Nunca esteve mais certo. E não é exagero dizer isso. Pois é verdade. Eu sei como funciona a minha conta desde 2016. Ele sabe como funciona o drop da conta dele. Pois ele formou o drop dele. Contas hoje criadas. Não vale a pena comprar. Se tu cria do zero. Consegue chegar. Eu falo mano. Eu falo. Qualquer um. Que começar agora. Se focar nos mais fodões de verdade. Focar e descobrir como funciona a sua conta. Automaticamente você já sabe o que vai pegar lá pra frente. Como você vai ter. Ou quando poderá ter. Exemplo. O meu drop aqui é ridículo. Eu posso pegar a Eroge em lançamento. Sendo de sorte ou sendo de garantidas. Eu tenho grandes chances. Chega a chegar até 80% de chances de eu pegar um herói de sorte. Herói garantido. Tipo. Lançou agora. Peguei no dia. Só que eu não sou mais assim. Tipo. Eu não arrisco mais tanto. Eu já quero os antigos. Que estão no meta atual. Pra eu. Que tomassante. Sei que eu não pego herói assim. Fica 3 vezes mais difícil de eu pegar herói roubado. E pra quem já tá começando. Pra quem tá começando agora. Fica 50 vezes mais fácil ele pegar um herói roubado. E impossível de ele pegar um herói antigo. Básico. Que ele só vai pegar em caixa. Em recompensas de evento. No caso. O Gylfi. Onde tu vai ver alguém dando Gylfi? Herói básico. Que não fazia porra nenhuma. Que ganhou o rework agora. Só dando mesmo. Um outro herói. Que é como Odin. E etc. Que você não vai ter com dinheiro nenhum. Você só vai ter se eles derem. Não tem como você pegar. Temos 400 personagens. Temos mais de 400 personagens. São mais de 200 tanques. Pera aí. São mais de 600 personagens. Se for por isso. 150. 350. A raiz quadrada de 9. 540. 5.000. Divido por 2. Ela vai 10. São mais de 500 personagens. 500 a 600 personagens. Sendo que só atiradores chegam a mais de 150. Então. Tamo ferrado. Quem aqui tem santa paciência e cartão de crédito suficiente pra pegar todos os drops de uma invocação? Sabendo que não vai pegar todos. É ridículo. É ridículo. Pra quem é antigo vai sofrer e continuar sofrendo se não criou uma conta boa. E pra quem é novo vai se dar bem. Vai subir e só vai sofrer lá pra frente. Só vai sofrer lá pra frente. Lá pra frente que vai começar o quebra-pau de crédito.